O que você conhece aí? Somos o Rataria Nuclear e agora o couro vai comer. Vamos lá. Queria chamar geral aí pra chegar mais perto aí, ó. Oi, rapaziada. Oi, rapaziada aí do fundão aí, ó. Chega pra baixo, chega pra perto aí, ó. Oi, rapaziada, vai se botar. Vou chegar mais, vou chegar mais. Essa vai de leve, que tal de placa? Você, pra tgangen, pra sussura. Vamos lá, rapaziada? Vamos lá. Então, a primeira música se chama O que que você vai fazer? Amém O que que você vai fazer, me diz Quando vai fazer o jeito com o MC O que que você vai fazer, ah, ah O que que você vai fazer, me diz Quando vai fazer o jeito com o MC O que que você vai fazer, ah, ah O rap é a força, não há quem moça É de muito tempo que abraça é bossa O rapido, ele só te alega o teu problema Só mesmo com o minh Arthur, vou morrer por essa Liga, rola tão passando, não há tudo morro Quem não aceita, é não sei, é de tudo louco Hoje dia, não é louco, hoje dia, não é louco Muito louco O que que você vai fazer, MC Quando se aproximar o início do fim O que que você faz fazer, ah, ah? O que que você faz vai permitir? Quando se aproximar o início do fim O que que você faz fazer, ah, ah? Sete da manhã, eu li no jornal A quina de um pessoal, toda capital que acontece É uma revolução apaga De dia hoje na jornada Mas o pior é que não para por aí O que acontece em Israel? Eu sei que eu estou indo a excluir Diante disso tudo, não há pecado Quero que Deus me misture. O que que você vai fazer? O que que você faz 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 fazer? O que você faz fazer? E afinal de tudo, onde quero um brisinho finito O legal de fazer comércio de bom O mundo inteiro tá vivendo de nem visto A derrata o amigo do mito listo Mas para refletir ao sono também com mais de um brisinho Quem é que você vai fazer me diz? Quem é que você vai fazer me diz? Manda um baquete em frente com o paredão O que é que você vai fazer? Valeu, valeu, rapaziada A maior satisfação tá aqui hoje, rapaziada Aqui em tal de casa, os amigos todos reunidos aí Gratificante aí, ó Só amigo, só amigo Bonde da GDS, heavy drink, tudo junto, valeu Fala tudo, gordão Então, o próximo agora se chama Zalcapô Apesar de estar aqui na Praça da Guilherme Fala lá na 1º de maio, onde tudo começou Fala lá na 1º de maio, lá, onde tudo começou Vamos, vamos Abre os olhos, pra rever a luz do dia Agradecer a Deus, por me fazer companhia E por me contar, ó Vão deixar eu vir a voz Na mão do semelhante que se acha melhor Faz de tudo, não cujo, pra tentar me calar Mas desse tudo eu Continuo a capinha dos pensamentos Rejeito, eu sou assim que eu sou de vez Mas também não quero ser uma opinião maldita Onde temos três, sem de me perder, me encontrei Coisas que não fui, coisas que não sonhei Mas só reter a piada, carada, sociedade com palavras Como a sua realidade, eu sou sacaço normal Eu também não sou comum Sacaço normal Eu sou sacaço normal Também não sou comum Zalcapô, dozei a pau que me ful 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 Abri os olhos, pra rever a luz do dia Agradecer a Deus, por me fazer companhia Com o meu atlato, não deixar eu vir a pó Na mão do seu brilhante, o que se acha melhor Faz tudo no fundo, pra tentar me calar Mas desse tudo eu Continuo a capinha dos pensamentos Rejeito, eu sou assim que eu sou de vez Mas também não quero ser uma opinião maldita Onde temos três, sem de me perder, me encontrei Coisas que não fui, sonhos que não sonhei Mas só reter a piada, carada, sociedade com palavras Eu posso a realidade, eu sou sacaço normal Também não sou comum Eu sou sacaço normal Também não sou comum Eu sou sacaço normal Também não sou comum Zalcapô, dozei a pau que me ful Zalcapô Zalcapô, dozei a pau que me ful Zalcapô, dozei a pau que me ful Zalcapô, dozei a pau que me ful Mas, ó Sempre tem um Johnny Game por aí Então essa vai um negócio pro Johnny Game Notícias populares Notícias populares Quando o nosso nosso sangue jorrar Daquele que ninguém vai acreditar Daquele que não se deixou nada para recordar Daquele que ninguém nem quis acreditar Quando o seu sol enxerga a mente um escuro Quando o seu corpo estiver inércio frio e duro Quando todos perceberem o que o João ninguém vem É quando hoje em você será só o próprio alguém Morto, 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 João Morto, 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 João Morto, 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 João ninguém É quando hoje em você será só o próprio alguém Morto, morto, morto e João Morto, morto e João Morto, morto e João Morto, morto e João ninguém É quando longe doce a lideração próprio alguém Qualquer dia Vou me despir da monta Pensa em coisas boas sem me arrepender Pois tão difícil ver A vida assassinada, tudo tão nos tomando Pra tentar sobreviver as perguntas e respostas Sem nada As vidas curam e desamparadas E o último grito que não tem ouvido Morto, morto e João 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 ninguém É quando longe doce a lideração próprio alguém Morto, morto e João Morto, morto e João Morto, morto e João Morto, morto e João ninguém É quando longe doce a lideração próprio alguém 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 Eles eram só o próprio gangue É como hoje todos eles eram só o próprio gangue Porque no mundo, não dou mais argumento Mas sabendo parece de quem sozinho falece Pra esse, não há mais compreensão Não há mais predição para que se traquece Deixo da televisão ao lado Esse Treaty da la serva do Estado Af Routero Punto Platicito Forte and João Ninguém A angotação subiu Cara 일본 João morreu E ninguém ouviu Porto ou구 Porto ou workouts Porto ou Porto ou mardi Porto ou Porto ou João ninguém stats Era uma doação encant Outro self gangue Porto ou Porto ou Normandos ts É como hoje todo ele quer a ser seu caro É como hoje todo ele quer a ser seu caro Viu? Só dar uma palmada na escura. Só que o Ben evento isco... Já estou... A gente vai tocar um reggaezinho aqui, valeu? Só pra dar uma camada nas coisas, chuva cai. Chuva cai, me molha a minha cabeça. Mas comprando o chão, eu não tenho a minha cerveza. Com passos firmes, certos que a vitória, a cabeça sobrevive somente em nossas memórias. Um dia a dia é uma constante guerrilha, sou representante por Tossônia Rataria. Nascido no estado, criado na unidade. A nossa vivência sempre na santacidade. Mandando a realidade na cara da sociedade. Se acha dono da verdade, se acha dono da verdade, covarde. 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 E cada um tem o seu lado Infelizmente, na sociedade, cada um tem o seu lado Bacano, nesse deserto de ilusão Cada dia da minha vida, eu enquanto eu traduz situações Tentam me impedir, mas como sempre, Deus, me ajuda aqui e ali Sou escolhido e fui, sei da minha missão A vida de um guerreiro nunca pode ser em vão Só com todos escolhidos, isso eu perdo da minha missão A vida de um guerreiro nunca pode ser em vão Mas infelizmente, cada um tem o seu lado Não cabe a você saber fazer o certo ou errado Porque cada um tem o seu lado Valeu, valeu, rapaziada Vão dar um tapa logo na cara da sociedade Porque a Babilônia acha Ah, rapaziada, quem tá aqui é quem? É a rataria do P.A.R. É a rataria do P.A.R. omon D.I. a inteligência, convivo de aparência, vivo a realidade, a ficção é bem da vida e divina a arte, quem sabe agora o seu lado está, que botou as contradições, verdades e mentiras que são um monte de ilusões, a máquina do capital que manipula a mente, que sofre apesar de que a vida não mantém, mas o sol dá condição para olhar, que naquele dia você vai se lamentar, será o que nos derra, tem que fazer a limpar, a babilônia está achada... vai não tem como emendar, quem está falando aqui? vai não tem como emendar, a babilônia está achada... E não tem corpo imenor A malvórdia está rasgada E não tem corpo imenor Tráfico de drogas, HK verão Eles fazem operação breve de mansão Só o pobre que sobe a regressão Porque o risco tem um milhão Toca o estado pra fazer sua convenção No passado era um carro que costumava Hoje eu tô presente só os povos vagados Que aceitou a apatia da corrupção Só pra ter uma melhor condição Sua missão era o primeiro de canal Servir, proteger e devagar Eles querem escorrer de estrelas e porrada Servir, proteger e morro de água Eles querem escorrer de estrelas e porrada Pelo no estado, errou do presidente Seja bem-vindo o rio de janeu Pelo no estado, errou do presidente Seja bem-vindo o rio de janeu Pelo no estado, errou do presidente Seja bem-vindo o rio de janeu Pelo no estado, errou do presidente Seja bem-vindo o rio de janeu A Babilônia está achada e não tem como emendar A Babilônia está achada e não tem como em ela Falar agonha não, agonha Tô fudido Então Pô, eu não tô ouvindo nada não Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Dá pra entender o que eu tô falando? Porra, valeu aí Só tu merda Vai rapaziada Foi avisado pra não fumar maconha Dentro da quadra Mas lá fora E é com vocês mesmo Aí cara, deixa eu beber água Então rapaziada A gente vai fechar agora com a última música aí E essa última música da gente É uma homenagem Para os amigos que se foram Essa banda aqui tem origem desde 2005 E desde 2005 até agora já sobrou por várias formulações Essa banda eram dois vocalistas Um desse vocalista morreu Foi assassinado Por causa do crack Essa droga maldita aí E eu era o guitarrista Hoje eu tô assumindo no vocal Meus amigos aqui não deixaram eu desistir E tem outros amigos aí E tem outros amigos aí que se foram também Eu lembro aqui na minha mente agora aí o Réris Desse som vai pra esses amigos aí que se foram Desenho A galera da GTS aí Verdadeiro combatente A galera da GTS aí Dizek Verdadeiro combatente Verdadeiro Lead Verdadeiro combatente Verdadeiro combatente O Gabi que venceu um gigante De pequeno, venceu maior entre os drogas Eles não brincam de querer Os são mais robôs, eu sou rato Eu tô com guerra, liberdade Só o braço, cheguei para a matilônia Que de que vem os pataços, os comfícios cora mesmo Eu vou moçomando, se é que não me acertando Só faço o incendendo, só me ameaçando Eu vou moçomando, se é que não me acertando Só faço o incendendo, só me ameaçando Música Música É o Atariano P.A. Atariano P.A. Atariano P.A. Bom, galera! Essa foi a mudra! Atariano P.A. Palmas pros caras aí! Palmas! Palmas! É isso aí, galera! É o seguinte! Vou mandar um recado pra vocês aí, pra quem não sabe! O Rabdrink, este ano, completa nove anos aí! Então, eu vou deixar bem claro pra vocês aí que a nossa casa é aqui! E eu fico muito feliz por ter tanta gente nessa corra aí! Aplausos! Então, vamos lembrar aí, olha só! Chegou a galera aí, tem os patrocinadores aí que estão apoiando! E vai dar brinde pra vocês aí, ó! Eu vou falar agora porque eu tô que se foda! Vou arrumar uma cerveja da The Trooper! A galera deu um grito rock! Vai patrocinar aí essa torada! Vai ter um sorteio de 300 reais da Make Tattoo! E também vai rolar uma blusa da Undercloud! No valor de 30 reais, hein! Vai ser! Então quem quiser participar desse medido sorteio! É só ir lá na porra lá do Bofão! Pedir dois refrigerantes! Ou duas águas! Dois cervejas! O que foi! Vamos que vamos! E olha! Tem sopa lá, hein! Sopa pra nós! Mas quem quiser comprar! Vai lá! O médio da sopa tá lá! O guitarrista da sopa! E vamos curtir aí! Fala aí, meu querido! Olha aí! Queria passar uma pisa aí pra rapaziada aí, ó! Quem tá afim de ganhar 70 prata aí amanhã? E ainda vê o final da Copa do Mundo! Quem quer? Levanta a mão aí! Quem tá afim de ganhar 70 prata aí amanhã! E ainda vê o final da Copa do Mundo! Quem quer? Levanta a mão aí! Por que quer? 5 horas da manhã na estação de Padre Miguel! Tá partindo o bonde! Não é papo furado! Quem quiser ganhar 70 reais! E vê o final da Copa do Mundo! Alemanha e Argentina! 5 horas da manhã na estação de Padre Miguel! Aí, Manoel! O recado foi dado!